E aí galera, tudo na boa? Quem sabe o que eu vim? Cheguei mais uma vez naquilo que eu fiz Pra mostrar um pouquinho dos looks de outono e inverno pra vocês Eu já descobri meus looks de outono e inverno Que eu vou usar hoje Dá uma olhada Olha essa calça de moletom Olha essa camiseta E tem essa calça aqui Vamos lá experimentar Tchau Tchau Pessoal, o vídeo já chegou ao fim Mas foi muito bom Ó, vem correndo pra aquilo aquilo que diz Sindeira está aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Dê o like no vídeo Ative o sininho E tchau Tchau